P********* Cássio espalmou e o Danilo chegou de perna direita E aí como vocês estão, bem-vindos ao Sábado Mar de Nochas Hoje vamos trazer pra vocês uma nova React aqui do nosso canal no Youtube E hoje vamos trazer as razões do Krakeneto Durante o jogo do Palmeiras contra Corinthians Essa ganhou incrivelmente uma vez mais um clássico Palmeiras E parabéns a toda a torcida do verdade Uma nova vitória, Palmeiras está invicta, está imparável Se você gosta do vídeo, leve muito, deixe seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal se você gosta do conteúdo E comente o que você achou deste jogo aqui nos comentários Também deixaremos o link do vídeo original aqui na descrição do nosso vídeo Do canal Futebol Arte para que vocês também se inscrevam no seu canal Se nada mais a dizer, vamos diretamente arranjar o vídeo Atenção, se prepara, torcedor do Palmeiras está à expectativa Torcedor do Corinthians torcendo pelo Cássio, óbvio Atenção, venha, vai para a bola, perda a esquerda, vem com a luz colocado Vamos subir a ação de índio Rapaz, venha Vem galabola, juizão vai autorizar, avisa os jogadores para não invadirem Vem galabola, mãos na cintura, autoriza No meio do gol, Cássio, bate a luva Atenção Está querendo secar o meio Mais uma vez ele Já querido Veiga Já foi autorizado, ele demora, correu, mandou para o gol, bateu É veiga para ele Não erra Veiga, impossível erra Veiga, um craque, né? E para bater penaltis Outro nível Outro nível Veiga, perna canhota Não para nada, craque Não acredito Craque Neto O que aconteceu lá? De novo De novo De novo De novo De novo Novamente Não acredito Não acredito De novo De novo De novo De novo Tem que ver o que vai causar de impacto no Corinthians agora Não, a verdade é o seguinte O Rafael Venga não tem nada a ver com isso O Palmeiras não tem nada a ver com isso O Palmeiras não tem nada a ver com isso O Palmeiras não tem nada a ver com isso Foi dado o pênalti, bateu, bateu muito bem É, para mim não foi pênalti Mas nem aqui, nem na China O Corinthians não pode se sentir pressionado O Palmeiras joga bem O Corinthians faz uma boa partida E o árbitro vai fazer merda Se fogue Foi pênalti Foi pênalti Pra mim sim Foi pênalti Foi pênalti Veca uma coisa Imagina um treinador amanhã na coletiva Foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti Pênalti Foi pênalti Foi pênalti Que show cara A esperança Deves, individualidade Aonde eu ia morar assim Porque o Everton vai tirar sarro Ele faz um gol, olha lá Ele vai, olha lá, ele faz um golaço Um golaço Aí o terceiro gol dele, né Com a camisa do Corinthians em cima do Palmeiras Aí, talvez Eu não vi Ele faça uma gracinha Aí o Everton vai lá, todo mundo Ué, mas não é a torcida única Ele fez um gol Por que só o jogador de Palmeiras pode vibrar? Por que o Roger Guedes não pode vibrar? Por que quem disse que não pode vibrar? É gol do Corinthians Ele levanta ele Não foi nenhum dos dois perigos Duas vergonhas Dois perigos e vergonhosos, mentiroso Duas vergonhas Nenhum dos dois foram E tá aí Vamos ver como é que vai ser a coletiva E agora ele faz um golaço, o Roger Guedes E o árbitro fraco Ele pode, pode comemorar Não esquecendo de dar like aí, né Que a gente deu o cooler aqui no final do jogo A gente tem o cooler Aqui o cruzamento Defendeu o Kachuner Gol, mandou o futeu Deveu Gol Ele já viu o gol Antes do Danilo achutar Gol do Palmeiras É um personagem Show 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 Realmente triste Contra a Palmeiras Não acredita como é o Cássio Ele votou a bola Danilo não perde o gol Mas o primeiro dele no Campeonato Paulista O Palmeiras está na frente 2 a 1 Começou no lance da falta Então, aí o João Vítio fez uma falta que ele não deveria ter feito Saiu o escanteio, a bola foi pro escanteio O Rony que aviçou sozinho, o Cássio falhou Ele vai com a mão errada E aí o Danilo, que é um craque de jogador Vai lá e faz o segundo gol do Palmeiras Gação muito ótima, né? Gostei muito Gostei muito Graque Neto É um showman, né? Gostei com muita paisagem Mas... Não dá certo contra o Palmeiras novamente, né? Exatamente, não dá certo Ele está muito triste pela derrota do Corinthians, né? Mas... Vai sem futebol, né? Já tem mais clássico depois Palmeiras está imparável agora E o Corinthians tem que melhorar muito o seu jogo Palmeiras está invicto Imparável Todos os jogos Sem perder na... Na torneio paulista E agora já vem os jogos do mata-mata Esses jogos são muito mais importantes Assim que... Pode acontecer uma final entre Overdall contra o Timalot E vai! Pode acontecer, pode acontecer E já sabe, se você gostou do vídeo Lembre muito de deixar seu like aqui abaixo Se inscreva-se no canal E comente o que vocês acharam de craque Neto aqui nos comentários Top, né? Top, 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 né? É muito engraçado ver... Seus... Seus... Seus reacinhos Seus reacinhos, né? Os jogos, né? Parabéns! Parabéns para Overdall novamente Santa Mesa de uma próxima reac... Parabéns para Overdall e muita força ao Corinthians, né?